Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de semana de looks começando pra vocês. Hoje é terça-feira, estou de saída, tô indo resolver várias pendências, gente, passando em clínica pra marcar exame, porque eu não consegui marcar por telefone, que coisa demoder, né? Mas enfim, me irritei, vou pessoalmente, tem que não poupar tempo também, resolver o negócio da minha carta, tirar foto de novo, ver meu nome que ainda não mudou. Gente, tá um parto isso, sério. E tem que passar, ah, vou resolver depois, vou ficar aqui em casa mesmo, resolvendo coisa de imposto de renda, que já tá atrasado, né? Eu sempre deixo pra última hora, então vou dar uma olhada nisso. Hoje é dia de resolver pendências. E este é o look pra resolver as pendências da rua, que depois eu vou ficar em casa. Coloquei esse vestidinho, tô amando esses vestidos, né? Vocês viram, né? Acho que eu tô usando toda semana. Semana passada eu ia um branco, a retrasada branco, semana passada eu li o roxo, aí agora eu tô com esses usos. Faz tempo que eu não usava, ele é a da Amaro, mas acho que nem tem mais, tá? Estou com a botita, bota da C&A Biker, que eu amo. E eu amo usar esse vestido com bota, com jaqueta, enfim. É a forma que eu mais gosto de usar. Mais do que com os outros sapatos que usei das outras vezes. O branco usei com tênis, o roxo também. Eu realmente prefiro com bota, vou dar preferência pra usar com bota, sabe? Enfim. Ou com jaqueta, a jaqueta facilita, né? Jaqueta com tênis, aí funciona. Mas das outras vezes eu usei só o vestido. Aí só o vestido eu acho que eu vou dar sempre opção pra usar com bota, que eu prefiro assim mil vezes, sabe? Enfim, a gente vai testando, provando, e é isso, né, gente? É sobre isso, inclusive. Aí coloquei a bolsa bem assim, no meio mesmo, pra ficar com uma cara meio de pochete, que ela é mais curtinha, pra ficar mais descolada. Coloquei esse colorzão da Arf, óclinho, que era um óculos de sol, que não tem mais, enfim. E é isso. Maquiagem até que tá bonitinha, porque eu vou tirar foto, né? E aqui vocês vão delineador. E é isso, gente. Gente, esse é o look, ups, da terça-feira. Mais um dia, mais um look. Hoje é quarta-feira, e tô indo gravar pra vocês no shopping. E esse é o look escolhido. Tá calorzinho aqui, né? Então coloquei essa saia. Tá indo pro shopping também, né? Ar-condicionado e tal, então... Nem vou ficar toda com essa roupa, a verdade é essa. Vou gravar pra vocês, provador. Então essa saia, faz um tempo que eu não colocava, a saia longa da C&A. Minha papete que eu amo, da Mundial, foi um baita investimento. Mas eu amei muito ela, muito maravilhosa. E tô com coletinho rosa, da Shein. Eu amo assim, cor com preto. Adoro. Estou com esses colarzinhos. Esse aqui eu acho que é Gemini, esse aqui eu não sei de onde que é, não. Ócleo de sol, belíssimo, miu-miu. E essa bolsita aqui. Acho que ela é reachada, faz um tempo que eu tenho. Ela é a inspiração da Gucci, eu acho, se eu não tiver flumboade. E a maquiagem, pra vocês verem, basiquinha. Ah, com delineador, mas o delineador está virando a meia nova maquiagem básica, não é? E é isso, gente. Esse é o look do Quartou. Pra gravar pra vocês. Mais um dia, mais um look. Hoje é quinta-feira. E eu tenho o evento, umas seis e meia da tarde. Mas é lá no Morumbi. E pra ir num horário de pico, eu tô indo um pouco mais cedo. Então, agora são duas e vinte. Eu devo sair umas duas horas. Eu tô adiantada. Adiantei. Mas eu ainda tenho que fazer o sorteio lá no Instagram. Então, até eu sair. Enfim, acho que vai ser mais ou menos pra esse horário. Umas três horas. Pra chegar lá, umas quatro. Eu vou pegar o horário tão cheio, né? De pico. E aí eu tenho coisa pra resolver lá no shopping. Morumbi. Que fica perto do evento. E aí eu já tô por ali. Pelo menos, acho que é mais tranquilo, né? Então, meu look, ele é arrumadinho. Mais daquele meu jeitinho, né? E... Esse foi o look que eu escolhi, gente. Não sei se carecia e tão mais chique. Mas eu me sinto arrumada. Então, pra mim, tá ótimo. Coloquei essa saia da coleção BFF. Ela tá... Ela é bem longa pra mim. Então, só dá pra usar com um salto assim. Só dá pra usar com essa crocs ou sandália. Vocês sabem que eu não sou muito da sandália, né? Então, provavelmente, quando vocês me verem com essa sandália, com essa saia, vai ser com esse crocs. Ou, em algum momento, eu vou decidir fazer a barra dela. Pode ser. Vamos ver, né? Talvez eu faça a barra, gente. Porque ela tá bem longa. Mesmo com esse sapato, eu sinto que, às vezes, ó... Tá muito certinho. Tá vendo? Muito, muito, muito certinho. Apesar de que eu acho que ela tá folgada aqui. Ainda preciso dar uma apertada no... No cinto. Ela tá na cintura mega alta. Mas eu gosto, então, de ir bem. Ela é da coleção BFF. Esse coletinho é antigo da Renner. E o sapato é lá do AliExpress, né? Vocês já sabem. Bolsa. Constância. Preta. E coloquei uns acessórios. Esse aqui é Geminist. Esse aqui também. Uma maquiagem, que é o acessório também, né, menina? E aí, como tem essa gola, eu achei que cabelo solto não ia ficar bom. Então, coloquei o cabelo sempre. Esse brinquinho. É a maquiagem. E eu não vou de óculos, porque quero estar dela, sem óculos, né? Pro vento, pra fotografar. E mesmo que eu coloque durante o dia, acaba tirando a maquiagem. Então, hoje eu vou sem óculos. Não cabe óculos de sol. Então, seria óculos de grau. Então, no caso, vou sem óculos de grau. Comente. Mais um dia, mais um look. Hoje é sexta-feira e estamos com um look bem basiquinho, pra mostrar pra vocês o meu básico. Básico mesmo, camiseta calçadinha, tá? Tô indo só fazer exame de sangue. Então, não precisava de mais, mas lembrem-se que, pra mim, cada saída é um flash, porque aproveito sempre pra gravar alguma coisa. Então, eu nunca vou de qualquer jeito. Não existe essa possibilidade de qualquer jeito, tá? É, este é o look. Escolhi algumas coisas que eu acho que vocês sempre falam, né? Então, ah, Amanda, você nunca sai com um look muito básico? Tá aqui. Esse aqui é o meu look básico, tá? Camiseta calçadinha. Uma calçadinha com uma lavagem diferente, uma modelagem diferente. Eu acho que sempre faz diferença, tá? Camiseta oversized. Eu acho que traz um estilo a mais. No meu caso, eu gosto com estampa, mas poderia ser branquinha. Eu queria uma branquinha. Você tem? Eu não tenho. Talvez esteja aí uma coisa que eu posso comprar, né? Uma camiseta branca oversized. Eu tenho, na verdade, que refazer meu estoque de camiseta. Porque eu tinha bastante, assim, camiseta. Apesar de que eu tinha tirado boa parte. Mas eu tinha até uma quantidade relativa de camiseta, mas minhas camisetas são, tipo, P. PP. Porque eu não tô mais nessa vibe. Eu não tô mais gostando nem da camiseta PP, porque ela fica muito certinha. Então, eu preciso comprar uma camiseta branca. Toda branca. GG. Sabe? Pra poder usar se eu quisesse hoje. Porque eu queria, no caso. Mas eu não tinha. Eu só tô com essas mais novas. E, tipo, mais novas, gente. Eu devia ter, tipo, meia dúzia. GG. Do jeito que eu gosto. O resto já não é muito do que eu gosto, sabe? Então, até que dá uma renovada mesmo. E, enfim. Eu acho que o oversized, ele traz realmente esse estilo a mais, né? Fica com essa informação. E aí, eu coloquei com tênis preto. Que vocês acham, basicamente, difícil de colocar. Mas, a dica é. É, tenta... Se você tiver com uma calça preta, uma saia preta, alguma coisa preta embaixo, que é uma coisa que eu sei que vocês gostam muito. Fácil. O sapato preto é, tipo, só uma continuação, inclusive, que ajuda a alongar muito a senhora, tá? Então, não é pra ser tanto uma crise assim. Eu acho que a crise do preto talvez seja um pouco maior com quem é mais colorida. Eu gosto de tons claro. Mas, se você gosta de cor preta, minha filha, o tênis preto, eu acho bem normal. Certo? E, bom, tudo C&A. Look todo C&A. Tênis C&A. Calça jeans C&A. Daquela 42. É a própria. Eu tive que colocar um cinto, que senão ela fica caindo. Mas, ela ficou bem boa. Soltinha do jeito que eu queria. Exatamente como eu queria na parte do quadril e etc. Tá? Mas, ela, a cintura, ela ficou realmente bem larguinha. E ela dá uma laceada, que eu já senti. Só sentar no chão pra poder colocar o tênis, eu achei que ela já deu uma laceada. A camiseta GG C&A. Só a bolsa aqui é Riacho. Mas, acho que nem tem mais, gente. Essa bolsa já não é de agora. Colarzinho também é Renner, mas também não tem de agora. Maquiagem básica, mas estou maquiada sim, porque... Cada saída é um flash. E porque eu vou gravar. Então, eu já chego pra poder gravar, sabe? Pra não ter que chegar em casa e ter que me maquiar. Oclinho, chin, que eu acho que também faz todo o estilinho, combinando com a camiseta. E é isso, gente. Este é o look do Sextou pra fazer tratamento de sangue. Mais um dia, mais um look. Hoje é domingo. E estou indo almoçar na minha mãe pra variar. Vocês viram que eu cortei a frangia? Não aguentei, gente. Já estava, tipo, muito longa pra mim. Eu sinto, inclusive, que assim, quanto mais longa ela fica, menos alongado o meu rosto fica. Então, quanto mais curtinho, mais alongado o meu rosto fica, né? Mais aparece o meu rosto. Então, eu até me sinto melhor, sabe? Tipo, não sei explicar. Acho que eu já expliquei, na verdade. Bom, o look básico, gente, é como se eu tivesse de calça jeans, camiseta e tênis. Mas, tipo, saia jeans pra mim é a minha calça jeans, entendeu? É a calça jeans de vocês. É. Ela é a minha calça jeans. Então, eu coloquei essa saia. Ceia. Ceia. Tênis New Balance. E a bolsa Guess, que é uma das minhas favoritas. Eu adoro esse tênis. Eu acho, assim, ele... Do New Balance, ele acho que é a linha uma das mais baratinhas. A saia. Eu adoro também. Essa daqui. Eu acho que eu tenho ela nesse jeans. E eu acho que eu tenho ela branca. E já quis ter na preta, mas eu já tô com muita preta. Mas eu adoro esse modelo. Tipo, que tem a fenda lateral. E aí, ela é reta na frente. E reta atrás. Adoro ela. Camiseta. Eu nunca tinha usado. Verdinho. Eu vi que eu não tinha usado verde ainda essa semana. Aí, eu falei assim, bom, vou nessa camiseta. Porque ela é nova. E, ó, pra vocês verem, camiseta GG. Ela fica ótima pro lado de fora. Mas se colocar pro lado de dentro, fica uma camiseta normal, né? Tipo, de boa, soltinha. Que é o que eu mais tenho gostado das camisetas. Esse color, acho que não tem mais. É da Renner. Já tem um tempo. E eu coloquei vários acessórios. Esse anel é Geminist. Ai, que mais? C&A, esses aqui que são novos. Esse aqui, acho que é Renner. Esse é de prata. E esse aqui, eu não sei. Não faço ideia. Mas é isso. Coloquei vários acessórios. Coloquei meu óculos também, que fazia tempo que eu não usava. Eu tô com dor de cabeça desde ontem. Então, eu resolvi colocar. O brinco, eu já tava usando. Ele é da Shein. Esse aqui eu deixo. Tipo, é grandinho, mas eu deixo ele aqui. Eu consigo dormir, não me incomoda. Achei que ele combinava com o colar. E ficou isso. Maquiagem. Eu fiz uma maquiagem só de corretivo blush. Não tava afim de me maquiar hoje. E é isso, gente. Gente, esse é o lookinho do domingo, com cara de domingo. Um arrumadinho, mas um básico, mas bem arrumadinho, né? E espero que vocês tenham gostado de mais essa semana de looks. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Deixe nos comentários qual foi o seu look favorito. Se você não quiser comentar, mas você quer me ajudar, deixa um coraçãozinho aqui embaixo que você sempre me ajuda. Tá bom? Eu acho muito bonitinho. Eu comentei com o Rafael, falei assim, tem um pessoal que só deixa o coraçãozinho. Eu acho tão fofo, porque eu sei que eles estão fazendo só pra me ajudar. Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz. Eu tô de olho sempre em vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!